Porte de arma, reforma tributária, lei de diretrizes orçamentárias. São temas que vão estar na pauta do Congresso desta terça-feira. Os detalhes com o repórter Daniel Ito. A Câmara dos Deputados pode votar a partir de hoje o projeto de lei que amplia o porte de armas em todo o país. O texto também trata do registro de armas por atiradores esportivos e caçadores. Já no Senado Federal, será realizada uma audiência pública para debater a PEC da reforma tributária. A sessão vai contar com representantes da indústria, comércio, agricultura e bancos. Além disso, o relator da reforma da Previdência na CCJ, senador Tasso Gereissat, deve apresentar o parecer dele sobre o texto. E o Congresso Nacional se reúne a partir das duas e meia da tarde para instalar a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas. O objetivo é centralizar o debate no Legislativo sobre os incêndios que atingem a região da Amazônia. E às sete da noite, o Congresso Nacional também deve discutir e votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Voltamos ao estúdio.